Olá, marhaba pessoal, Kif Kouni, Shalam Al-Absuddin, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Ahla ou sahla? A esta nova videoaula, um tanto peculiar, diria eu. Vocês viram o título, né? Você que é nova ou novo por aqui, saiba que somos o maior canal para ensino da língua árabe na América Latina. Já são mais de 830 videoaulas de diversos temas. Para você se achar melhor, procure aqui na playlist. É que a gente não quer que você que é nova ou novo por aqui, pense assim. Poxa vida, tanta coisa bonita da língua árabe para ensinar, e esse professor vem logo com esse tema não tão cheiroso. É que depois de 830 videoaulas, com dezenas de diferentes temas, é natural que uma hora ou outra a gente tenha que abordar temas como esse. E outra, né? Se você não aprender com o Stes aqui, onde você vai aprender coisas assim? Agora, eu preciso contar para vocês como a ideia desta videoaula começou lá na sua origem e chegou até aqui na gravação. E estava eu, numa dessas manhãs, respondendo a dúvidas de alunos que chegam diariamente, pois nossos alunos de conversação escrita têm um e-mail exclusivo, onde me mandam dúvidas e eu respondo todo dia de manhã, pois me deparei com o e-mail de Marco Aurélio, lá do Rio Grande do Sul. Ah, e ele nos autorizou a citar o nome dele. Aparentemente, Marco Aurélio está na lição dos verbos. Ele está aprendendo verbos como Ele está aprendendo esses verbos e suas conjugações. A primeira dúvida dele no e-mail foi sobre a conjugação de um desses verbos. Mas daí ele me conta que no meio da aula veio como um raio, como um relâmpago na cabeça dele, uma memória da infância, da infância dele com seu avô libanês. Ele conta no e-mail que quando pequenininho, o avô dele falava alguma coisa engraçada, que todos riam, ele também ia no embalo junto, e depois contaram que o avô dele estava chamando ele de peidão, peidorrento. E o pessoal ria, ele ria também. Então essa memória veio à cabeça dele, e ele começou a pensar, a tentar lembrar dessa palavra, perguntou para a mãe que também não lembrava, e ele continuou no e-mail dizendo que gostaria que eu ajudasse a lembrar da palavra, e de repente se eu pudesse também ajudar a saber, a dizer o verbo peidar. Eu digo para vocês que eu comecei a rir sozinho, mas aquela risada gostosa e saudável às sete e meia da manhã, contando assim não é igual, por isso eu decidi ler para vocês um trecho do e-mail, a minha parte favorita. Ele começa então com sabah yohayr, kifak stes, elogia o curso, muito obrigado Marco Aurélio, blá 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 dos verbos, blá blá blá, e vem a questão do peido. E ele escreve assim, Professor, então, se não for incômodo ou inconveniente, lhe peço que também ensine o verbo flatular, barra, peidar. Pessoal, é desse jeito que está escrito, flatular em letra maiúscula, barra, peidar. E não é incrível como em poucos segundos a nossa cabeça começa a trabalhar e imaginar coisas engraçadas? Eu fiquei pensando no Marco Aurélio escrevendo exatamente essa frase. Lhe peço que ensine também, se possível, o verbo peidar. Não, peidar ficou muito informal. O verbo flatular. Não, flatular é muito formal. Aí ele chegou na conclusão, também o verbo flatular, barra, peidar. Agora ficou bom. Mas é claro que vou lhe ajudar, vou lhe ensinar o que estás pedindo, caro conterrâneo. Afinal, Marco Aurélio, eu também sou do Rio Grande do Sul, mas bate, nasci na pequenininha palmeira das missões. Mas, após esta introdução, vamos então ao conteúdo da aula. Vejam só. A palavra peido é darta. Darta. Veja só. Essa letra em árabe tem esse som forte, da. Eu botei em escrita porque o Marco Aurélio faz duas plataformas. A escrita é conversação. Então, se você nos acompanha e faz só conversação através da transcrição, repita. Darta. Darta. E se você faz pela escrita, veja que é um vod, um ron, um to e um temar buta. Então, darta é peido, é flatulência, até de uma forma um pouco mais formal. Mas, nos países árabes, no dia a dia, na língua coloquial, a gente fala muito essa aqui, Marco Aurélio. Fos. Que é até uma bonitinha de pronunciar, não é? Fos. Com S bem limpo, tá? Como na palavra sapo, não na palavra casa. Diz aí. Fos. Mas eu lhe contei as duas versões porque 99% de chance que o seu avô lhe chamava de Darat. Atenção. Darat. Eu coloco aqui dois R's que é pra fazer a tônica, tá, pessoal? Não é pra fazer R e R do português na palavra carro. Então, repita. Darat. A tônica no R. De novo. Darat. É isso ou não, Marco Aurélio? E a Darat. E já que tô aqui, vou continuar a videoaula. Conforme você pediu, o verbo flatular barra peidar é Darit. Darit. Novamente com dois R's bem fortes. Darit. Então eu fiz aqui duas, três frases até pra você praticar nessa sua aula de conversação. Por exemplo, ele peida muito. Rui, eu vou conjugar. Bi. Darit. K'tir. Rui. Darit. K'tir. Próxima. Ana. Darit. Bil. Sayara. Lahali. Eu peido sozinho no carro. Agora gravando eu não sei porque de achos eu dei esse exemplo. Eu peido sozinho no carro. Voltando ao script, então como você pode ver, o verbo Darit é conjugado na primeira, segunda pessoa, do jeito que você quiser. E já que eu tô aqui, me veio também a seguinte frase na cabeça. Vai que alguém faz essa indelicadeza e você quer falar alguma coisa. Você diz assim, uf, shuhalriha, onde a palavra riha é cheiro. Então, ufa, que cheiro é esse? Porque afinal esta aula tem que ser útil, né? Vai que você é a segunda pessoa que sofre com alguém que tá fazendo isso. Então, diz aí, uf, shuhal, o H bem aspirado como na palavra help, valorize o L, hal, riha. Uf, shuhalriha. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula deste canal, a octigentésima, trigésima, quinta aula, eu acho. Por favor, se gostou dessa videoaula, se você se divertiu, até que foi legal, aprendeu muita coisa, conjugação de verbos, cheiro, etc., dê seu like. Aqui embaixo tem a mãozinha, é só clicar nela. Descobrimos que a metade das pessoas que assistem a essas videoaulas, que se beneficiam desse conhecimento, não são inscritas. Por favor, inscreva-se. Não lhe custa nada. Você aperta aqui embaixo também, inscreva-se no canal, preenche dois ou três dados e pronto. Siga-nos também no Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto. Lá, dinâmica diferente aqui do YouTube, postagens quase que diárias. E antes de eu me despedir, no e-mail, o Marco Aurélio fala que o avô já é falecido, Al-Irhamu, e ele fala muito da mãe, ele não citou o nome dela, mas eu faço questão de mandar um beijo, um abraço no coração da mãe do Marco Aurélio. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima. Inshalom, grande e forte abraço. Salam!